Vamos falar de uma coisa que eu adoro, que é decoração. Eu acho que o nosso cantinho, independente dele, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é luxuoso, se ele é simples, o importante é ter a tua cara, é ter a tua energia e você compor ele de uma maneira que você vai chegar em casa do seu estresse do dia a dia e vai se acalmar. E agudes, tem isso. Primeiro que você já entra na agude, já sente o cheiro, já falei pra vocês. Agora a gente não vai falar, até vamos falar de cheirinho, né, nesse programa de hoje, de uma novidade. Hoje a gente vai falar de decoração de quê? De sala? É, de sala. O que a gente tem feito muito é decoração de sala, de lavabo também, e consultório médico, escritório, inclusive eu acabei de voltar agora de um consultório que, nossa, tá uma graça, porque hoje em dia a tendência é consultório médico não estar mais com aquela cara de médico, né? Cara de casinha. Cara de casinha. O conceito agora é esse. Então você encontra um aromatizador de ambiente, uma peça, um detalhe. Então a gente tá fazendo muito esse trabalho, tanto em parcerias com arquitetos ou diretamente com o cliente, porque às vezes o cliente não tem um arquiteto. As meninas aqui vão até você. Exatamente. Nós prestamos toda essa assessoria. Então o que você precisar, assim, às vezes é um canto, é uma mesa de centro que você quer trocar, alguma coisa que você tenha, um nicho do seu quarto. O que você precisar, você não precisa fazer grandes mudanças na sua casa. Poucas. Poucas. Aliás, a gente vai voltar agora com o quadro de transformação e decoração. Guz estará presente. Com certeza. Quero estar. Se eu não tiver, hein? Imagina. Vai entrar mudando. Agora, vamos lá. Essas coisas de decoração, elas vieram aliando a utilidade, mas com a beleza, né? Exatamente. Essas caixas aqui, nós vendemos elas, assim, muito bem. Porque as caixas, elas são um produto, assim, que você pode deixar numa mesinha de centro, num cantinho, num nicho. E é um material que é uma prata, só que ela não escurece. Ela já vem com um banho, né? Que prepara ela, então ela não escurece. Basta passar uma flanelinha a cada seis semanas, que ela não muda as características. E aí você guarda o que você quiser. O que você quer. É um presente lindo. Lindo, lindo. Essa linha aqui também. Isso aqui é lindo. E a prata, tanto a prata quanto o dourado, ela combina com qualquer decoração. Então, se a sua casa tá pro preto, pro azul, o prato e o dourado, eles entram. É um clássico, né? Que dá pra você usar em outras peças e deixar esse... E eu acho que é importante essa coisa da mistura. É tão legal, né? Eu adoro. Essa mistura, essa coisa do moderno, com a coisa que vai ser sempre atual, né? Olha isso aqui, que lindo. Então, nós temos várias peças delicadinhas pra sua casa. Uma coisa que tá fazendo muito sucesso, porque hoje em dia muita gente tem varanda gourmet, tem uma área de lazer, são os quadros porta-rolhas. Então, temos vários modelos, vários tamanhos. Então, é bem bacana. Por exemplo, nós estamos bebendo um vinho juntas, você pega aquela rolha e você coloca ali. Muita gente anota. Ah, eu bebi o vinho com a minha amiga Renata no dia tal. E guarda aqui. Então, é uma proposta bem legal pra decorar também e eternizar esse momento bacana. Ah, as velas, Voluspa, Renata, essa vela é simplesmente apaixonante. Ela é uma peça de decoração, ela fica linda. Nós temos embalagens prata, dourada, ela é muito bonita realmente. E ela é feita com cera de coco e damasco. Ela dura muito, né? Nós temos velas de 50 horas, 60 horas, 100, 120 horas. Você acende à noite, em casa, ou quando você estiver tomando banho, ou quando você for receber visita. Tomar banho com essas velinhas. É um ritual, assim, realmente... Com aquele cheirinho. É uma coisa única. E tem os kits pra presente. Por exemplo, esse aqui é um conjunto com três velas. Tem o conjunto com quatro... Isso aqui eu acho lindo, isso. É. Porque o presente é muito isso, né? Por exemplo, às vezes você não compraria, mas você amaria ganhar de presente. Então, às vezes aquela pessoa que tem absolutamente tudo... É uma ótima... É. É. É uma peça de decoração realmente incrível, Renata. E o cheiro. Falar em cheiro chegaram mais difusores, né? Diferentes com a... Com a... Com a cromoterapia também. Nós trabalhamos com duas marcas. Que são a marca Boles Dolor, que ela é importada de Barcelona. É a marca de aroma de ambiente mais vendida no mundo. Tanto que, às vezes, acaba porque a importação é complicada. E acontece que tem lista de espera quando chega. Quando chegou, eu tinha 15 pessoas na lista de espera desse produto. Ele é incrível. Porque ele aromatiza, né? Ele umidifica o ambiente. E ele tem... Ele muda. Ele tem as cores da cromoterapia. Então, um produto, assim, realmente incrível. E ele serve pra... Tanto aromatização residencial, quanto comercial. É incrível. Por isso que eu falo que aqui a gente consegue ali a decoração com cheirinho. Que faz parte também de você criar o clima aí da sua casa. Deixar ela toda linda, mas cheirosa também. Pra te receber, receber os amigos, a família, né? Sim. 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 Sim.